Rogério Leite, onde é que vai ser a próxima intervenção em Natal? Vai ser segunda-feira, não é? A continuação das obras do Corredor Estrutural Oeste. Onde serão essas obras? Na Avenida João Francisco da Mota, Industrial João Francisco da Mota, que é a linha BR-226, no trecho que compra ele, a Rua Perceval Caldas, que é aquela rua que tem um posto de gasolina, que sobe em direção à Avenida Bom Pastor, e a Avenida Capitão Morgoveia. O trecho onde haverá obra será aquele lado de quem vem de Macaíba Natal, sentido Macaíba Natal, que será totalmente interditado. E as vias transversais que chegam nesse trecho só terão acesso local via Avenida Bom Pastor, porque a BR estará interditada para a obra da continuação daquelas mesmas obras que foram feitas na Avenida Capitão Morgoveia. Quantos agentes de mobilidade? Serão utilizados 18 agentes de mobilidade na fase de implantação.